Cinderela, a gata borralhinha. Era uma vez Cinderela, uma moça muito bonita que morava com seu pai em uma bela casa. Sua mãe havia morrido e o pai resolveu se casar novamente. A nova esposa tinha duas filhas de outro casamento. A madrasta e as novas irmãs tratavam Cinderela muito mal. E depois da morte do patriarca, os três passaram a obrigá-la a dormir no sótão, fazer todo o serviço da casa e vestir-se de farrapos. Um belo dia, o rei daquela província anunciou que faria uma festa para que seu filho escolhesse uma mulher para se casar. Assim, todas as moças se apressaram para fazer vestidos lindos e causarem boa impressão ao príncipe. Cinderela se animou, mas a madrasta a proibiu de ir à festa, dizendo que não havia roupa para ela. Enquanto isso, suas irmãs provavam vestimentas maravilhosas e zombavam de Cinderela. Eis que a bela jovem, lamentando-se do seu azar, recebeu a visita inesperada de uma fada madrinha, que num passe de mágica a vestiu com o mais belo dos vestidos. Além disso, a fada transformou uma abóbora em uma carruagem e um ratinho do sótão em cocheiro. Assim Cinderela pôde ir ao baile, com a condição de voltar antes da meia-noite, quando o encanto estaria desfeito. Chegando ao baile, a bela moça logo chamou a atenção do príncipe, que encantado, dançou a noite toda com ela e acabou se apaixonando. Ao perceber que já era quase meia-noite, a jovem saiu correndo e, num descuido, deixou um dos seus sapatos de cristal pelo caminho. O príncipe abalado manda os seus servos irem de casa em casa para que todas as moças do lugar experimentassem o sapatinho e, assim, ele pudesse descobrir a sua dona. Quando chegaram na casa de Cinderela, as irmãs estavam a postos e provaram o sapato que não serviu. Cinderela surgiu de repente e, quando experimentou, o pequeno sapato de cristal se encaixou perfeitamente em seu pé. Dessa forma, o príncipe descobriu sua amada e se casou com ela. Os dois viveram felizes para sempre. C refusing Meu Deus Não seja isso, meu Deus Não seja isso, meu Deus E assim, siga-s resistência E assim, siga a resistência Pois não, sem cloud